E olha só, na madrugada deste domingo, um arrastão em uma boate de Garopaba assustou turistas e moradores da cidade. Cerca de 20 homens invadiram a casa noturna e furtaram os caixas e as pessoas. As polícias de Imbituba e de Laguna atenderam a ocorrência. O chefe de segurança da casa informou que foram furtados vários celulares, documentos pessoais e uma quantia de dinheiro não informada. Segundo informações, o responsável pela boate não teria feito o boletim de ocorrência, mas as vítimas foram orientadas a irem à delegacia para registrar o BO.